Oi pessoal, hoje vim trazer um tutorial de iniciantes no jogo Dragon Ball Legends. Espero que gostem. Primeiro vocês vão, opar seus personagens. Vocês vão ali embaixo, onde tem um quadrado. Agora vocês vão clicar no seu personagem. Estão vendo esse quadradinho embaixo? Cliquem ali. Aí você vai ter um monte de opções para estar botando no seu personagem para ele ficar mais forte. Outra dica é você estar fazendo solubost no seu personagem. Ok, solubost Dragon Ball. É só você clicar em um lock call e fazer seu solubost. E pronto, seu personagem já vai estar mais forte. Outra dica é você estar jogando o modo história. Porque além de você estar jogando, você poderá ganhar mais cristais para seus summons. Como podem ver, já estou na parte 4. Foi mais de 10 horas jogando para chegar aqui. Isso que o jogo tem 13 partes. Então estou nem no começo kkkk. Essa dica é básica, mas vale e fala de novo. Veja sempre as missões para você ganhar mais cristais. Tem várias missões para se fazer. Agora a dica mais importante do vídeo. Na hora de comprar summons, nunca compre um summons porque dá azar. Como vocês podem ver, eu comprei e olha o que veio. Que raiva! Já tenho mais de 10 kkkk e já fiz 5 limit breaker. Outra dica super importante é você estar subindo de nível dos seus personagens. Como podem ver, eu já usei meu vegeto blue para nível 5000. Eu não vou fazer summons porque eu já fiz antes. Outra dica é você estar vendo o baú da loja. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero que vocês gostaram e até mais um vídeo.